Ah, olha, vem, eu sou o ar do homem, Deus, eu quero a minha história, Deus, eu quero a minha calça, Deus, será, será que pode, assim, o Senhor também, falar comigo e realizar os meus sonhos? Filha, eu sou o ar do homem, eu quero a minha calça, Deus, eu quero a minha calça, 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 eu Eu sou o quarto homem, que é da boca da pessoa, vai me contemplar, não vai contemplar também, viu? Ai, a terra, a terra, a terra, a terra, eu sou o que sou, porque eu sou o que sou, porque eu sei a dor, eu sou o que você vai chorar, 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 eu Mas o nosso mundo é um homem A sua versão, mas que hoje dá A sua barba não dá bem que tem sua pessoa A sua versão, chaco, chaco Alemão, meu! Ei! Pois é que a gente vai vir bem E 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 vamos lá. E Alexandre Deus está neste lugar, eu me quero que você adore, eu me deixei de cair, me adore, porque este lugar não é do lugar de você, a tua casa me adore, porque você pode poder estar na palavra, Deus está neste lugar, Senhor Deus, maravilhoso Pai, desta noite eu te apresento a tua filha, eu me amarelo as tuas palmas, Deus querido, maravilhoso, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, remonera tua palavra, mas João tem como amanhecer, é este lugar Deus, você encontra, uma libertação da alma, quebra os cílios deste ano aqui, A CIDADE NO BRASIL